O São Paulo começa dominando a partida. Nessa cobrança de falta, Daniel Alves desperdiça a primeira chance e manda por cima do gol. Aos 10 minutos, foi a vez do Goiás bater falta, mas mandou direto pra mão do goleiro. O time tricolor bota pressão, Brenner arrisca de primeira a chute ligeiro, mas Tadeu defende. Depois de dois escanteios do São Paulo, a bola segue o jogo. Até que aos 19 minutos, Igor Gomes domina de fora da área e com esse chute rasteiro marca o primeiro gol. 1 a 0, São Paulo. A cada minuto ficava mais tenso pro Verdão. Foram muitos passes errados, pouca posse de bola e não adiantava se exaltar. O árbitro não gostou de tanta gritaria que expulsou do banco de reservas o Augusto César da Comissão Técnica do Goiás. Jogo segue. Aos 31 minutos, bela cobrança de falta do São Paulo. Reinaldo manda a bola aérea fechada, mas Tadeu espalma. Aos 38, começa a melhorar pro Goiás, que partiu pra cima, mas teve chute errado que virou um passe. Depois, com a bola na área, só faltou o completar, mas a zaga adversária afasta o perigo. Final do primeiro tempo, Esmeraldino tenta ainda uma bicicleta, mas o chute sai fraco, direto pras mãos do goleiro. Já o segundo tempo começa com São Paulo acelerado. Tanto que aos três minutos, rola uma troca de passes rápidos. Gabriel Sara manda pro Brenner empurrar pro fundo da rede. 2 a 0. Goiás bate falta. Iago Mendonça cabeceia, mas foi quase. A bola passa rente a trave pra fora. E aos 37 minutos, os jogadores do São Paulo se entrosam bem. Toques curtos pro Hernanes fechar a rodada de gols. 3 a 0 pro Tricolor Paulista. Com a vitória, o São Paulo assume a liderança do Brasileirão. Já o Goiás se complica ainda mais com a pontuação e fica estacionado na lanterna do campeonato. O próximo jogo do time Esmeraldino será na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense. O rival Dragão pela 24ª rodada da Série A.